Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, a irmã planta a dúvida. Não dá pra ficar com alguém que não tá preparado para o cargo que você contratou. Por isso, o pai da Liliana, eu acho que não pode continuar sendo o seu guarda-costas. E uma proposta. Filha, o que acha de dar uma festa de aniversário surpresa pra sua mãe? Cria expectativa. Eu ainda acho que tem uma chance dele se reconciliar. Nesta quarta, seis e meia da tarde, Amores Verdadeiros. Amores Verdadeiros.